Fala pessoal, muito bem-vindo ao canal do Vendatrucks, estou aqui com o Otto Júnior, da Otto Júnior Caminhões, aqui de Curitiba, Paraná. Vamos dar uma passada geral no estoque deles, para você conhecer um pouquinho da qualidade dos caminhões que eles trabalham, da linha dos caminhões que eles trabalham. É esse aí, né Otto? É isso aí, é isso aí. Estamos aí com uma levinha de caminhões aí, né, utilitários e caminhões para carteira B, né, para quem está começando aí, é excelente. Beleza, vamos dar um giro no estoque aí. Ok. Então Otto, começando aqui, temos uma Kia Bongo, fala um pouquinho desse utilitáriozinho para a gente. Então, essa Kia Bongo acabou de chegar, né, a gente comprou uma leva aí de uma empresa aí, que é uma empresa top, e é uma 2021, né, carroceria de R$ 3,25 por R$ 1,85 de largura, o valor dela está para R$ 119,900. Um utilitário semi-novo de boa qualidade. Isso, excelente. Essa aqui também, ó, você pode notar aquela carroceria da mesma empresa, ó, então, um caminhãozinho também, com quilometragem baixa também, está a média de 130 mil quilômetros só, né, é um 2022, eu faço ele de R$ 229,900. Esse caminhão está abaixo da FIPE, a FIPE está R$ 144, desculpa, R$ 244. É, esse caminhão, eu tenho mais um aqui que é idêntico, aí você repare aí, também 2022, também R$ 229,900. Certo. Esses dois caminhões dá para trabalhar com a categoria B? Categoria B. Sim, já é um diferencial aí para facilitar encontrar motorista, e esse aqui também, categoria B. Esse também, também, não era da mesma empresa, mas esse já é com o baú, né, fazia mercado livre esse caminhão. É 2022 também, tem um detalhezinho que você pode reparar ali no para-choque, isso aí a gente resolve para você, dá pronto, né. Acabou de entrar, você vai entrar no processo de preparação aí, para fazer os detalhinhos. Exatamente, a gente dá prontinho para você, então, estou com um estoque novo aí, né. Esse caminhão também eu faço o mesmo preço, também R$ 229,900, 2022, também abaixo da tabela FIP. Esse aqui também acabou de entrar, vai entrar no processo de preparação, né, se quiser falar alguma coisa do caminhão. Esse é um 35, esse é um 35 S14, um invequinho, né, ele é um 2011, eu faço ele R$ 109,900. Também tem algo para fazer nele aí, alguma coisinha, que a gente dá prontinho também, não tem problema. Caminhão bom de mecânica. Aí a gente entrou num outro caminhão aqui, que é um caminhãozinho mais barato, é um 8 e 100, né, é um 98, um baúzinho bem arrumadinho, super calçadinho de pneu, você pode ver que não tem pneu recapado, é só pneuzinho praticamente novo, ó, sem recap, né. Um caminhão arrumadinho que estava trabalhando. Esse caminhão eu consigo fazer ele R$ 109,900 também. Certo, que tamanho que é o baú desse caminhão aqui? Esse caminhão, o baú dele é 5 e 10 de comprimento, por 2 e 15 de largura e 2 e 32 de altura. Lembrando que isso é interno, tá, não é externo, é interno. Certo. Então é livre, né. Aqui temos uma promoção, é um caminhão de repasse. Isso, esse é um caminhãozinho de repasse que entrou pra mim também essa semana e eu resolvi de fazer uma proposta legal nele, sabe. O pessoal pede bastante caro num caminhão desse hoje, mas eu tô fazendo a R$ 100 mil pra levar ele. É um 2001, ele é um 820, super calçado de pneu, o baú, o baú é um tamanho bom, sabe. Ele é 5 e 40 de comprimento por 2 e 8 de largura e 2 e 40 de altura, pessoal. Olha que altura legal que ele tem. Super calçado de pneu e é um caminhão que dá pra fazer um preço bem legal. R$ 100 mil pra levar ele. Aqui fica a oportunidade. Também podemos financiar tudo, né, tudo certinho. Dependendo do crédito da pessoa aí, dá um financiamento bem legal. Certo, aqui tô até passando um pouquinho mais, justamente pela oportunidade que nós estamos oferecendo aqui. Isso, isso. Eu posso te falar que esse caminhão aí, geralmente o pessoal pede R$ 130 mil, R$ 140 mil. E por ele ter algum detalhezinho, tô fazendo um repasse nele a R$ 100 mil. Vamos mostrar a parte interna pra eles aqui? É a pessoa. Se a gente estiver vendo o caminhão, consegue já entender por completo. Caminhão pra pegar e já sair trabalhando. Isso. Aí aqui é o seguinte, é um R$ 10,160 mil 2014, né. Um caminhão com baú espetacular, né. Esse baú dele é 6,20 por 2,30 de largura e 2,40 de altura. Olha que espetáculo de caminhão. Enorme, enorme baú. É, um espetáculo de caminhão. Esse caminhão eu posso fazer ele R$ 200 mil. Caminhãozinho que era o único dono também. Igual todos os outros aqui, a grande maioria, tudo é o único dono. Geralmente a gente compra da empresa que tirou zero, né. Então a gente procura caminhões de procedência. Certo. Aqui a Iveco Daily. Isso. A Iveco Daily também, que eu comprei do primeiro dono. Ela é a 2022. Ela está na carroceriazinha, né. Esse caminhão aí, a carroceria dele é R$ 5,50 de comprimento. É um caminhão que está com os pneus novos, na frente ali, né. Super original. A quilometragem dele está com 120 mil quilômetros, né. É um caminhãozinho que é pegar e trabalhar. Excelente. Eu faço ele R$ 199,900. Certo. Pra finalizar aqui. Isso. Aí tem uma Hyundai, uma 2008. Esse é o xodózinho aí da empresa. Eu faço ela R$ 69,900. Ela tem um baúzinho de R$ 2,90 de comprimento, né. Por R$ 1,75 de altura. Excelente caminhãozinho que também, pra quem está começando aí, né. Ó, a calçadinha de pneu, tudo. Alinhadinha. Um caminhão que pegar e trabalhar. Certo. Aqui dando uma passada rápida, opção de caminhonete. Fala pra eles aí. Então, essa aqui é uma Dakar 2012. Você nota que até o para-brisa é original de fábrica ainda. Ó, pneus não é necessário, porque está nova de pneus. Ela foi feita todas as revisões certinhas. Está tudo as trocas de óleo, as trocas de óleo prontas, tudo certinho pra trabalhar. É sete lugares e eu faço ela hoje R$ 95,000 pra levar, tá. Então, é isso aí, pessoal. Essas são as opções hoje aqui da Otto Junior Caminhões. Pessoal, eles trabalham bastante com a linha de caminhões 3 quartos. Então, é basicamente a linha que eles trabalham. Volta e meia tem outros caminhões aqui, mas é mais o for deles da linha de 3 quartos. Então, se precisar do caminhão 3 quartos, lembra da Otto Junior Caminhões aqui de Curitiba, Paraná. E fala com o pessoal através do contato da tela. E na descrição do vídeo sempre tem um link, que é só você clicar, vai cair direto pro WhatsApp aqui da loja. Otto, fala pra eles aí, vocês pegam troca mediante avaliação, né? Sim, sim. Pegamos troca, também fazemos o financiamento. A troca você traz pra gente dar uma avaliada mediante avaliação. E você vai ter que vir mesmo pra olhar os produtos. Já traz ela aí, já entramos aí no acordo. Certo. Eles estão localizados aqui na linha verde, antiga BR-116, que passa dentro de Curitiba aqui. Então, fica fácil o acesso pra você passar, tomar um café com eles aqui. Quem sabe negociar o seu novo caminhão aqui na Otto Junior Caminhões. Isso. Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar. Lembrando, Otto Junior Caminhões, loja parceira do VendaTranc, loja parceira e a loja confiada. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, gente.